O cartão reforma é a possibilidade da pessoa receber 5 mil reais, até 5 mil reais da Caixa Econômica Federal para reformar a sua pequena casa, muitas vezes cimentar a casa, ampliar um quarto, fazer um banheiro, alguma coisa dessa natureza. Nós vamos fazer uma experiência com este cartão reforma, que é mais uma coisa voltada para os mais pobres, naturalmente, mas também movimentadora da construção civil, porque eu vou comprar cimento, vou comprar tijolo, alguma coisa farei, e quem sabe até gerar emprego.